Maria Helena Braga, da Faculdade de Farmácia. Eu entrei na universidade como aluna em 1973. Formei em 1977, trabalhei um ano como servidor técnico-administrativo e entrei como professora em 1978. O meu apoio ao professor Marcos Davi, não só pela sua competência, pelo seu caráter de compromisso com a universidade, mas principalmente pelo retorno da universidade a uma universidade democrática, participativa e voltada para a comunidade.